Voz que não fala, por Meimei, eu sou a criança, ando pelo mundo, bastante incompreendida e também muito pouco, compreendendo do que se passa em meu derredor. Muitos pais rejeitaram-me, obstinadamente, sob os mais variados pretextos. Evitam-me, qual se eu lhes fosse, um flagelo sobre a terra. Muitos, privados da minha presença, lamentam-se e deploram a minha falta, qual a flor buliçosa ausente do jardim. Muitos exploram a minha inocência, abusam de minha fragilidade e dilaceram as minhas esperanças. Outros me abandonam, quando mais necessito de carinho e de apoio. Ah, felizmente, os nobres corações que se preocupam comigo, que choram com o meu desamparo e choram a minha fome, estendendo-me os braços fraternais através da bolsa generosa. Jesus, eu te peço, Senhor, multiplicar esses corações que pulsam junto a mim, essas mãos que me afagam, essas mentes que me educam e retificam. Eu sou a criança. Falo a voz de todas as línguas e de todos os quadrantes do mundo. Choro o pranto dos órfãos, choro a tristeza dos viciados e suplico a misericórdia dos justos e a bondade dos felizes. Eu sou a criança. Minha voz fala em silêncio, dirigindo-se a todos os corações que já possam compreender. Assim seja.